Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Esperamos que você esteja bem, sempre guardado e abençoado pelo Senhor. Tenham uma noite renovadora e protegida. Iniciamos agora, nossa oração da noite, de hoje, 6 de fevereiro, terça-feira. Com muita fé, vamos pedir ao Senhor, pela abertura de todos os caminhos. Que todos os seus planos, possam ser abençoados, com sucesso e vitória, em todas as áreas da vida, tanto pessoal, quanto profissional. A sua ajuda, é muito importante. Pedimos que se inscreva no canal, e envie esta oração para outras pessoas. Muito obrigado pela cooperação. Amigos queridos, oramos para que todos os seus caminhos, sejam abertos e abençoados. Que você esteja preparado, para aproveitar as oportunidades que surgirem, conseguindo boas vagas de trabalho, e estudo. Sempre se aperfeiçoando, para ser um ótimo profissional. Que aqueles que buscam, consigam encontrar um trabalho bom, e honesto para se dedicar, e sustentar sua família. Amém. Amado grupo, lembre-se sempre, que sucesso não se refere apenas, a bens materiais. Ter uma família feliz, uma casa aconchegante e segura, e um emprego, que te traga felicidade e sustento. Isso tudo também é ter sucesso. Muitas vezes, nos atentamos apenas para os bens materiais, mas o sucesso na vida está muito além disso. Ter uma boa relação com Deus, orando todos os dias, e voltando sempre nossa mente ao Senhor, é o maior sucesso que podemos ter. Vamos agradecer a Ele diariamente, pelo seu amor e bondade. Amém. Grupo amado, ore com fé e gratidão, ao Anjo da Guarda. Santo Anjo da Guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz de vosso amor. Dos perigos, livrai-me. Do mal, libertai-me. E nos momentos de angústia, consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso. Não deixais o mal de mim se aproximar. Sob as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações. Para que minha alma tranquila Descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia, Eu acorde feliz e restaurado. E seja para o mundo Testemunha de ser sempre, por vós amado. Senhor Deus de bondade, Nesta noite terça-feira, Venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, Pelo alimento à minha mesa, Pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, Que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa e na minha família reine sempre a tua paz, Doarante o dia, E agora durante nosso descanso. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, Discussões, As guerras, A violência e tudo que possa nos prejudicar a paz de uma noite calma e feliz. Enche nossos corações com o teu amor infinito. Como São Francisco de Assis, Eu te peço, E faze-me, Senhor, Instrumento de vossa paz, Por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, Na força e na unidade do Espírito Santo. Abençoa também, Senhor, A todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Assim seja. Amém. Vamos rezar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltar. Deitar-me faz em verdes pastos, Guia-me mansamente, a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, Guia-me pelas veredas da justiça, Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, Unges a minha cabeça com óleo, O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, Quero orar, agradecer, o meu amor eu te ofereço, Te agradeço, meu Deus, Por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, Muito obrigado, meu Deus, Por tudo quanto me deste, Dás e darás, amém. Em teu nome, Senhor, Descansarei tranquilo, Assim seja. Senhor meu Deus, Mais um dia chega ao fim, Obrigado Senhor, Pelas coisas boas e ruins, Porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, As dificuldades e preocupações, As conquistas e alegrias de hoje, Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, Retira todo medo, Ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, Confiado sempre na sua palavra que é fiel, Concede-me um sono reparador, Alivia todo o cansaço físico e mental, Em nome de Jesus, Eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, Agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, Aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, Creio em ti, Espero em ti, Amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, As alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, Se os impulsos egoístas me dominaram, Se dei lugar ao rancor ou à tristeza, Perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, Se pronunciei palavras vãs, Se me deixei levar pela impaciência, Se fui um espinho para alguém, Perdão, Senhor. Nesta noite, Não quero me entregar ao sono Sem sentir sobre a minha alma A segurança de tua misericórdia, Tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, Porque fuste a sombra fresca Que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, Invisível, Carinhoso, Envolvente, Cuidaste de mim como uma mãe, Em todas estas horas. Senhor, Ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, Sossega o meu espírito, Solta as minhas tensões, Inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, Enquanto eu me entrego confiante ao sono Como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, Descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas Escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, E ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira. Eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo. Assim seja. Permaneça conosco em oração, Deixando seu like, Se inscrevendo em nosso canal, E compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco, Que o Senhor te abençoe, E aos seus afetos, Agora e para sempre. Amém.